Ô bebê, gosto mais de você, do que de mim, do que de mim, ô bebê, gosto mais de você E aí, chate, tudo bem com você? Aqui tá falando na Patrícia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, nosso Rainbowzinho de todo dia Manos, eu sempre falo isso, eu não vou falar pra não zicar, vou de uma maia hoje Vou de uma maia e não vou falar nada, ou vou falar, não vou... Mano, tá gostoso o Rainbowzinho? Tô feliz Tá sendo uma volta leve, uma volta gostosinha, ontem pra quem não viu Aliás, muito obrigado pelos comentários do último vídeo, peguei o código Ô, sabe o que eu fiz? Eu acordei hoje pra ver os comentários do vídeo e tal, bastante comentário, falei, nossa, né? Aí o primeiro comentário que apareceu pra mim era tipo assim, ah, Patrícia, você tem um código no jogo? Eu falei, oxi! Tem código? De apoiador no Rainbow Six, eu não sabia? Aí eu... Tá, aí eu entendi Enfim, muito obrigado a todos vocês que deram um apoio, isso é muito importante pra mim Pra saber o engajamento de vocês até uma determinada parte do vídeo, né? Então, muito obrigado, muito obrigado Só posso, só consigo ser grato neste momento pelo apoio de vocês Obrigado pelo apoio no último vídeo, aliás, em todos os vídeos de Rainbow Six Como sempre, muito estável aqui no canal E... Mano, e faz um tempo que eu não me divertia Bom, na última vez que eu joguei, eu me diverti Quando eu parei de divertir, eu parei de jogar Mas eu estou voltando a me divertir, sabe, chat? Tá sendo gostosinho? E aí, ontem mesmo, eu fiz live de Rainbow Zinho Jogou umas partidinhas ranqueadas e tal Infelizmente, eu vou ter que começar a colocar delay na live Pelo menos um pouquinho, sabe? Que é uma bosta Eu não gosto de colocar delay na live, vai ser a real Quem acompanha as lives, tá ligado? Eu gosto de interagir E... Talvez eu tenha que colocar um delayzinho, tá ligado? Isso não é uma parada que... Pra ser honesto, não é uma parada que me agrada Manja Mas... Enfim, faz parte, né? Não me viu, não me viu, não me viu Não pode mais pular Caraca, dá pra ter pego Bom, beleza, duas kills, meu time trollou Eu não sei, uma hora que eu cheguei, já estava todo mundo morto ali Hum, mano, olha, esse aí, eu errei, mano Se eu tivesse acompanhado melhor o strafe ali, eu tinha matado a pessoa Mas, enfim Joguei umas ranqueadas em live esses dias Ah... Foi bem legal, foi bem gostosinho E... Caralho, o Amai é forte, hein, mano O único problema do Amai é que ele não tem nenhum jeito de atrasar os caras Isso é um problema Falta do Smoke é SMG, né, mano? SMG Cara, eu precisava de algum personagem que eu pudesse, de alguma maneira, ganhar tempo Manja Nessa partidinha mais apertada, assim Ai, Alibi, mano Talvez a Alibi funcione, velho Acho que a Alibi vai ser o caminho Enfim, então Eu tô muito feliz Joguei ranked, velho Foi gostoso, não falei Talvez eu precise colocar delay bastante Ghost, né? Não só aqui no COD também Mas eu gosto bastante Eu acho que a tendência, na verdade Agora sim, a gente vai ter o Cyberpunk Eu já é bom falar pra vocês Eu falo sempre pro pessoal da live É bom avisar pra vocês Eu tô nessa voltinha do Rainbow Six aqui Mas eu sei que vai ter mais um break agora por causa do Cyberpunk É... Eu vou me dar o direito de, mano Mergulhar no Cyberpunk e fazer só o conteúdo do Cyberpunk, assim Vai ser full Cyberpunk O meu objetivo tá longe de ser Pegar muitas vezes Ou bombar, não sei o que Eu quero me divertir Eu acho que o Cyberpunk é um jogo que eu tô esperando muito, sabe? Então eu quero muito ter esse... Ter essa vibe com o Cyberpunk, manja E aí eu acho que vai rolar Assim, pra me... Mano, oficialmente Pra me divertir O que eu quero no Cyberpunk é curtir Manja? E aí, é... Então eu vou mudar esse direito Então eu já vou avisando vocês Talvez até tenha algum conteúdo aqui Mas a real é que a partir do momento que Chegar o Cyberpunk Eu devo... Eu devo focar muito nele O canal deve ficar 100% Cyberpunk Durante um tempo Mas o Rainbow volta, tá? Então não fiquem preocupados Perguntando e tal Talvez até o finalzinho de dezembro aí Mas janeiro a gente já volta com tudo E as lives estão rolando bastante Rainbow Também eu quero criar uma rotininha na Twitch Então você que não me segue ainda lá Twitch.tv barra patife O meu plano é todo dia Abrir a live com algum jogo Depois desse... Depois desse momento Cyberpunk Que eu vou me dar, como eu falei O direito de... Mano, os caras tão rushando de Yng Tá impossível de segurar, velho Agora meu time não tá trolando Hum... Emocionei, velho Ainda consegui pegar aqui o da Ashe Mas eu me emocionei, mano Bom, tem 2x3 Ainda dá Eu devia ter segurado um pouco Porque a Ashe tava na merda, né, mano Era só xingar a mãe dela Que ela morria Mas tudo bem Foi legal jogar de... Jode, mano Ah, nenhum aliado Que isso? Que isso, Aruni? Ó, pegou Peguei um O Aruni não viu O Aruni, eu gostei muito da arma single dela Achei muito forte Ah, mano O cara entregou, velho Tem que jogar safe Mas tem que pelo menos Tá sempre em movimentação Tá rotacionando, sabe? Ai Resta um inimigo Nossa, linda bala Ah, tirando... Tá, dá pra virar, chat Mas enfim, é isso Eu acho que esses são os recados principais Que eu queria dar Fiquei diante na Twitch Minha ideia é ter bastante conteúdo fixo, sabe? Na Twitch Como eu vou ter esse mês de cyberpunk Vai ser uma parada diferente Mas em breve Eu quero ter uma rotina fixa com vocês No sentido de ter Rainbow De ter tudo, sabe? Então tipo assim Vocês entrarem na live Sabendo que, mano Que eu vou estar jogando Rainbow todo dia Tá ligado? Esse jogo fica gostoso, tá? Não vou me forçar a nada, não Eu tenho que estar curtindo a vibe Senão também não vou Matar pra jogar o jogo Senão a qualidade do conteúdo Que eu produzo Fica ruim Se eu Por qualquer que seja o motivo Descido Tá ligado? É Forçar a barra com vocês Entendeu? Não acho que funcione O que vocês também acham Vocês também sabem que não Mas é isso Algumas pessoas comentaram Ah, não sabia ainda da Twitch Ah, mas vai ter que avisar Sempre aqui e tal É, meu plano é avisar Tá Meu plano é avisar sempre Eu ainda tenho Pra quem não sabe Eu posso abrir live Mais um meizinho Aqui no YouTube Mais ou menos E eu tô evitando Porque dá uma arregaçada No engajamento do canal Isso é meio bosta Mas Que já não tá dos melhores Como vocês podem ver A gente ainda tá bem Tipo As views individuais Obviamente que estão baixas Mas no total Eu tenho 8 anos de conteúdo ainda Se eu não fizer vídeo Meu canal bate Tipo 2 milhões de views por mês Sabe? Então Mas eu não gosto De views De qualquer maneira É meio frustrante Sabe? Quando você olha Dependendo dos números E tal Mas meu canal ainda tá bem Nesse mês passado Que eu não fiz vídeo Praticamente 1 milhão e 200 mil Pessoas passaram No meu canal De novo Com quase 2 milhões de views Então assim Essa é a parte boa Eu não preciso me preocupar Dessa maneira Mas de fato Eu quero acertar um conteúdo O engajamento O algoritmo do YouTube É muito cruel E o algoritmo de recomendação E cara E na real Existe uma limitação Por parte de conteúdo Aliás Tô pra começar Um projeto novo Aqui no YouTube Um outro canal Mas aí eu aviso vocês Com o tempo Porque vai ser uma proposta Totalmente diferente Isso é legal Já gravei 3 vídeos Desse outro canal E tá muito da hora Eu acho que eles vão gostar Bom, vambora Começar mandando aquela aqui Eu vou Ah, mano Tem um deitado, tá? Mas eu queria levantar Boa time Boa Caralho, mano Partida nervosa, velho Será que veio uma virada épica? Tomara Ia ser legal se viesse Mas bem difícil vir Mas enfim, mano Você tem bastante coisa Até aqui, cara Eu tô te perseguindo, mano? Já vi uma porrada De vídeo seu hoje Eu não aguento mais você Ah, desculpa Oi? Desculpa Eu vou ficar quietinho Prometo De brinques, cara Fiquei de boa Ai, que lindo você Os caras são engraçados, né? Ai, Chad Eu gostei de jogar de Sled, hein? Pô, se eu tivesse conseguido Se eu tivesse dado Ah, não sei Talvez eu tivesse Talvez dasse Eu tava com muito pouca vida, né? Esse cara é foda Tinha que ter dado aquela cozinha Mas eu não tô com tanta noção De jogar É engraçado Quando eu fico um tempo Sem jogar Rainbow, né? Pulei uma Season Eu pulei uma Season Dá isso Uma coisa que você perde Um pouco de noção No game É o prefire, sabe? É o posicionamento Um amigo meu Pediu pra eu perguntar Uma coisa pra você Ih Fala, tu Pediu pra eu perguntar Por que você não tá Na Pro League? Então Eu fui banido, né? Os caras falaram Que é pra dar graça Senão acabou Aí cada um entende Como quiser Mas eu já tô Tô em contato aqui Com o pessoal do Ubisoft A gente vai fazer Uma liga só de casual Sem nada de ban Mas não Casual Mapa da favela Valendo Vai ser legal É mentira Tá chato Mas deixa o menino Chegar no vídeo aqui Pra eu descobrir Ele descobre outro dia Que é mentira Cara, eu não gosto muito De atacar nesse terceiro andar Não, não Não gosto muito não Não gosto nada De atacar nesse terceiro andar Ah, esses caras São muito bobo, né, mano? Mas enfim Tem muita coisa pra acontecer Sabe? Muita novidade É, como eu falei Eu tenho esse projeto Desse outro canal Eu tenho projeto de Outro tipo de conteúdo De Rainbow Six Eu acho que vocês vão gostar Eu tô muito empolgado Mano Bastante coisa Bastante coisa Eu tô bem empolgado Mas de novo, né Vira e mexe a plataforma Dá essa desanimada na gente Aqui o algoritmo Do Do YouTube É meio cruel Vocês tão ligado, né? Me falem um YouTuber Que não reclama de algoritmo Que eu te falo 15 que reclamam, né? Beleza Beleza Deve ter jogado as duas granadas Entreguei, hein, mano? Malouco espinho Cego Dedo enfiado no rabo Aí mesmo Nossa Que bala que o Peewee deu, hein, mano? Eu nem sabia desse Desse Ai Errou o C4 Errou, errou, errou Não era o C4 Não era isso Tom, dá ela Mano Tem dois cercando a Iana lá De bana A Iana tá no X1 Iana Boa Escada Boa 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 Esta direita O desativador está seguro agora Eu confio O desativador está ativo Proteja-lo a todo custo Se tivesse um drone, hein, mano Tá pingado? Olha esse cara Tá perdidaço Tá perdidaço, né, meu? Meu Deus, ele tá do outro lado, rebana Tá na esquerda Esquerda, mano Esquerda, rebana Meu Deus do céu Meu Boa Uh 2x2 Nossa, meu time não ataque, hein, mano Cara Fala tu Botei aqui na caixa de som O meu amigo vai ouvir tu falar Qual a ideia que você tinha dado pra Ubi mesmo Falei pra gente fazer um campeonato só de casual Só a galera que não quer dar ban Que não quer jogar em mapa chato Valendo favela É... Tudo aquilo, entendeu? O campeonato de casual vai ser, velho Vai ser o campeonato mais visto da internet brasileira Bora Já tô montando aqui a PT Não, já pode montar Só o jogador de casual Se tiver rank, tá desclassificado Se tiver rank, tem que ser cobre, né? Certo, é do máximo No máximo, é aquele cara que a gente precisa avaliar o perfil, né? Exatamente Cadê? O cadê do cara é mais de 0.6? Um abraço Já não vai participar É lógico, porra, aqui é só pra player Ai, cara, até suei aqui Também, velho, até suei o peru Faltam 5 segundos Fora, foca o time Fora, foca o time Carrega, carrega, carrega Ih, eu tô sendo carregado no ataque Vocês Campeonato de cobre Foi muito chat fazer um campeonato de cobre? Ah, aqui sempre tem uns caras que trolam, né, mano? É isso que é foda Tem uns caras que vão querer, tipo, tryhardar Vão querer esmurfar a conta Ah, isso que é uma bosta Concussão nele Eu faria, mano Eu patrocinaria esse campeonato de cobre aí, chat Vamos, vamos, vamos fazer um campeonato só de casual Só mapa que não Ah, o quê? Caralho, velho Eu joguei mal nesse ataque, não tá escrito Tem chuchido de bomba essa porra, mano Aquele cara já tinha câmera, né? Vamos, time, caralho Precisa ser vocês, velho Porque eu entreguei a paçoca, mano Boa Caralho, mano Os caras tão num grau Esse piui, meu filho Já morreu, meu Deus do céu, cara Eu fui o primeiro, eu morrei, entreguei Palei pra carregar, cara Eu tentei! Porra, brincadeira, hein? Puta que pariu a explodir Não tá lá, não tá lá Tá dentro da A e o Ribana Tá no Ribana, não dá não Tá plantando lá, hein Boa, time! Esse cara, esse pessoal joga muito, mano Queria falar que eu carreguei Só deixar isso enorme Primeiro time aí do Campeonato Mundial de Cobres e Casual Nossa, tô muito dentro Só vamos Valeu, queridos Valeu, falei Se você gostou, deixa o seu like Muito obrigado Tamo junto Um beijo Até a próxima É nóis E tchau